Você falou aí, a gente vota em pessoas, mas o grande equívoco é esse. As pessoas não são representantes de si próprias, porque se fosse representante de si própria, ela iria governar a sua vida, tá certo? E cada um aqui faz. Eu governo a minha vida com as minhas ideias. Agora, quando eu me proponho a ocupar um cargo público, um cargo eletivo, isso seja lá de prefeito, de presidente, um cargo mesmo no legislativo, eu vou representando ideias, porque a gente vive numa democracia representativa, tá certo? Então, o grande equívoco, e daí a necessidade de se fazer urgente com a reforma política, é para que isso não aconteça, que o cargo seja, a pessoa seja o representante de si próprio num cargo público. Então, o equívoco está aí. Então, e quando a gente fala que se coloca propósito, palavras soltas, jogos de palavras, e é isso mesmo que está acontecendo, são jogos de palavras, porque o PSDB não tem coragem de dizer qual é o projeto de sociedade que ele tem, apesar de nós todos já termos experienciado o projeto de sociedade que o PSDB quer. O PSDB defende, aí eu vou usar aqui termos mais acadêmicos, um projeto neoliberal. E quando se diz que vai acabar a Bolsa Família, não é conjectura não, não é suposição não. É porque ele defende o Estado mínimo, o Estado que não investe no social, que coloca as questões sociais, questões de moradia, de trabalho, de saúde, de emprego, para a concorrência, para o setor concorrecional, tá certo? O que é que significa isso? É o poder público se descomprometer com esses serviços para a sociedade. Ele não se compromete com isso. E aí, como é que vai ter, vai se ter recursos para investir no setor social? Então, eles defendem claramente, o PSDB defende claramente que isso não é obrigação do Estado. O Estado mínimo que o PSDB defende é um Estado que cuida do fisco, né, de cobrar imposto, tá certo? É um Estado que cuida da segurança, e aí colocaram agora mais uma coisa que é a vigilância sanitária. São as únicas obrigações do Estado, né, dentro da proposta do Estado mínimo. Os direitos sociais são todos jogados para a área da concorrência, ou seja, para o mercado regular. E a gente sabe que a gente tem uma população que precisa da assistência do poder público. E é justamente isso que o governo do Partido dos Trabalhadores tem feito. Tem dado assistência àquela população mais carente que a maioria da população, e a gente diz isso muito claramente, e está sentindo na pele isso muito claramente.